Fala aí rapaziada, beleza? Olha só essas palmeiras fênix aqui como estão bonitas, ó. Porém, as que estão na ponta estão mais bonitas do que as que estão ali no meio, ó. Lá na ponta como está alta, bonita, grande, tá vendo? Por que isso acontece, pessoal? Porque essas da ponta aqui, ó, o sol pega nela, beleza? E as que estão no meio não está pegando sol o suficiente para o desenvolvimento dela. Então, uma dica aí, ó, vai plantar palmeira fênix, veja muito bem aí o ambiente que você vai botar ela, valeu? Se for no sol, beleza, ótimo. Ela vai ficar assim, ó, grande, bonita, aviçosa. E se estiver na sombra, ela vai ficar assim, ó, pequenininha. Vai ficar bonita, mas não como se estivesse no sol, valeu? Essa é a dica aí de Léo Silva Jardinagem, valeu?